E hoje é dia de trazer atualizações para vocês sobre as obras da duplicação da Avenida das Cataratas, o OBR 469, uma das rodovias turísticas mais importantes aqui de Foz do Iguaçu. Então vem comigo conferir o que aconteceu nesses últimos dias de obra aqui na região da Tríplice Fronteira. Vamos lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior. E hoje eu estou aqui nas obras da Rodovia das Cataratas, a duplicação da Rodovia 469, que é uma das obras muito importantes aí que há anos se arrastou aí e tão pedida aí pela população de Foz do Iguaçu, tanto é que ela é uma das rodovias aí principais aqui do município, aqui no extremo oeste do estado do Paraná, justamente pela questão turística, porque ela liga a Foz do Iguaçu, a parte central, a vários atrativos turísticos aqui da cidade e também, principalmente, ao Parque Nacional do Iguaçu, onde tem as Cataratas do Iguaçu e também ao Parque das Aves, beleza? Além disso, temos vários outros condomínios de luxo, vários outros hotéis e resorts de luxo que também se localizam aqui nessa região. Mas falando sobre as obras, quem está executando é o consórcio Dauba Bandeirantes, com custos de cerca de 129 milhões de reais e são cerca de 8,8 quilômetros de extensão essa parte aí de duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas. Aqui nós estamos perto de um dos viadutos que serão construídos ao longo de toda a duplicação, que é o viaduto próximo ao condomínio Ritz Cataratas, que foi onde teve um dos grandes momentos aí na última semana, que foi a colocação das vigas longarinas protendidas. Essas vigas aqui que vocês estão vendo aqui atrás são vigas aí de cerca de 34 metros de extensão, contendo aí cerca de 60 toneladas o peso delas, foram transportadas do canteiro de obras do consórcio até aqui nessa região durante a semana, tanto é que foi necessário fazer um grande desvio aqui nessa região para que pudesse trabalhar as carretas e os guindastes na colocação dessas vigas, beleza? Esse é um dos viadutos, nós teremos mais outros viadutos, teremos viadutos de acesso ao bairro Remanso, viadutos de acesso ao Move Cars, teremos viadutos de acesso também ao aeroporto de Foz do Iguaçu e vários outros passa-faunas e também a nova ponte sobre o rio Tamanduá, ou seja, nesse exato momento agora que nós vamos gravar essa atualização, eles estão inclusive fazendo toda a parte de terraplanagem do encabeçamento da ponte para dar acesso à ponte que foi feita ali, a nova parte da duplicação já dessa sobra da duplicação, já estão fazendo então toda a parte de terraplanagem, compactação, para que então seja feito toda a parte de asfaltamento e o desvio do trânsito para esse novo trecho da ponte, para que isso? Para poder então finalizar essa parte da ponte sobre o rio Tamanduá, que vai ser então aumentar ela para ser feita então a duplicação, beleza pessoal? Além disso, esse trecho aqui que nós estamos também já é uma das marginais que nós teremos aqui na duplicação da rodovia das cataratas, temos marginais do lado esquerdo e do lado direito, além de ciclovias, passeios compartilhados e várias outras questões aí de mobilidade urbana que serão melhoradas aqui na rodovia das cataratas. Aqui nesse trecho nós estamos aqui na parte da marginal, logo do lado nós temos a parte do viaduto então, e aqui nós também estamos notando toda a parte que está sendo feita de contenção lateral, no caso ali sendo feita ali com gabiões, como vocês podem ver aqui nessa região aqui de acesso. O que vai ser feito então? Posteriormente a isso, será feita uma terraplanagem que vai elevar então a pista com a inclinação de projeto até a altura do viaduto. Então toda essa parte de contenção que está sendo feita aqui com os gabiões vai ser necessária então para dar acesso numa inclinação prevista em projeto à parte superior do viaduto onde os veículos vão passar e lá do outro lado também será feito trabalho de terraplanagem para fazer então o declive e retornar à pista. Onde está hoje a posição do viaduto é onde passava antigamente a rodovia das cataratas que então foi desviado o trânsito e agora estão assim podendo evoluir os trabalhos nessa região. Isso está acontecendo gradativamente em vários outros locais, como lá na região do Move Cars e várias outras regiões também estão sendo feitos esses novos trechos. Inclusive no próprio canteiro de obra já há então uma usina de asfalto onde eles produzem o asfalto aqui para utilizar aqui na duplicação da rodovia das cataratas e assim poder já ir desviando o trânsito gradativamente para que sejam feitas então as obras na faixa de domínio, a faixa principal, beleza? Além disso, depois de finalizada então toda a parte da faixa de domínio então será feito o complemento das obras nas suas laterais ali do que restar ainda para a total finalização da duplicação, beleza? E se você está assistindo esse vídeo e está gostando não esquece de ir um pouquinho para baixo, deixar o seu like e se não é inscrito no canal aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como esse aqui das obras da duplicação da rodovia das cataratas. Para vocês terem uma noção da extensão dessas obras de duplicação da rodovia das cataratas ela vem então da intersecção da rodovia das cataratas com a Avenida Mercosul que vai sentido a Argentina, a do Ana Brasil-Argentina e vai até lá no Parque Nacional do Iguaçu então todo esse trecho será contemplado com essa duplicação, beleza pessoal? Muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui espero que vocês tenham gostado dessas atualizações estamos vendo aí gradativamente, de forma acelerada a evolução das obras aqui na rodovia das cataratas, parece que enfim, logo logo nós teremos aí uma rodovia toda nova com toda a parte de mobilidade urbana muito boa toda a parte também de drenagem, vale ressaltar que está sendo feita aqui todo um sistema muito bem elaborado para suprir então toda essa parte que necessita de infraestrutura dessa rodovia fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho